E aí, tudo bem? Ulisses Carvalho, do Tecla Sabe. Como você diz presidente em inglês? President, Chairman ou CEO? Muita gente faz confusão e eu vou esclarecer essa dúvida, mas vou colocar outras na sua cabeça e você vai ver por que nesse vídeo. Vamos começar com President. É a palavra mais comum para você se referir ao presidente da república, ao presidente de algumas empresas, presidente de associações, grêmios, organizações dos mais diversos tipos. President é, portanto, a forma mais comum. É também forma de tratamento. Então, você se dirige ao presidente chamando-o de Mr. President, Sr. Presidente. Se for presidenta, Madam President. Tivemos presidentas aqui no Brasil, na Argentina, no Chile. Teremos nos Estados Unidos? Não sei. Dia 8 de novembro, eleição lá nos Estados Unidos, a gente vai saber se teremos uma Madam President ou um Mr. President. Muito bem. President também pode ser reitor. Algumas universidades adotam essa nomenclatura. E eu não conheço regra, não sei porque umas tem DIN, que é a palavra mais comum até para nos referirmos ao reitor, mas há universidades em que President é a nomenclatura adotada. Se você estiver escrevendo uma carta para o reitor de uma universidade, é bom se informar, é bom pesquisar para saber qual é a forma adequada de tratar essa pessoa. Ok? Não tem regra. Não que eu conheça. A segunda opção é Chairman. Se for homem, claro, Chairwoman. Se for mulher, Chairman. Mr. Chairman. E de novo, Madam Chairwoman. Essas são as formas de tratamento. Geralmente, Chairman e Chairwoman são expressões usadas para presidentes de conselho de administração. Board of Directors, em inglês. As estruturas de algumas empresas de capital aberto exigem, algumas leis exigem, que as empresas de capital aberto tenham um conselho de administração. Tenham on Board of Directors, né? Um on Board, não. Um conselho de administração. One Board of Directors. E esse conselho, que geralmente fica acima da diretoria executiva, acima até do presidente executivo da empresa, é quem toma as decisões estratégicas de investimento. Eu já fiz tradução simultânea em inúmeras reuniões de conselho. E quem preside esse conselho é um Mr. Chairman, ou então um Madam Chairwoman. Um presidente ou uma presidenta de conselho. É assim que funciona. Geralmente. Geralmente. CEO. Está faltando CEO. Chief Executive Officer. Às vezes chamada de presidente. Mas é a pessoa que é o mais alto executivo. É um diretor executivo. Às vezes chamada de presidente também aqui no Brasil. De novo. A nomenclatura varia de empresa para empresa. É importante saber como a empresa para a qual você trabalha, ou com a qual você tem alguma relação comercial, adota a nomenclatura. Para não pagar mico. Para não passar saia justa. Geralmente, então, o CEO é o presidente executivo, muitas vezes contratado e às vezes demitido pelo conselho de administração. Eu já participei de reuniões tensas em que o CEO sai da sala e o conselho de administração decide o futuro daquele executivo, daquela executiva. Então, é geralmente assim que funciona. Chairman do conselho de administração. CEO, o presidente executivo. Quem está ali no dia a dia tomando as decisões na linha de frente da empresa. Chairman, geralmente, junto com o conselho, toma decisões mais estratégicas, investimentos. Mais ou menos assim que funciona a divisão. Não sou economista, não sou administrador. Sou intérprete de conferência. E é assim que eu vejo acontecer em muitas empresas de capital aberto. Tá ok? Tem mais um presidente. Tem mais um presidente. Mas o speaker não é orador? É, pode ser. Speaker não pode ser alto-falante? Pode ser também. Mas se eu estiver me referindo ao presidente da Câmara de Deputados nos Estados Unidos. House of Representatives. Câmara de Deputados. Quem preside a casa é um speaker. The speaker of the house. Às vezes também aparece house speaker. E no português, chamamos a pessoa que ocupa esse cargo de presidente. Hoje, na Câmara dos Estados Unidos, na Câmara dos Deputados, o presidente é Paul Ryan, Mr. Speaker. É assim que os deputados se dirigem a ele. Mr. Speaker. Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Câmara. Há pouco tempo, houve uma presidenta da Câmara lá nos Estados Unidos, Nancy Pelosi. E os deputados se dirigiam a ela como Madam Speaker. Madam Speaker. Sra. Presidenta, Sra. Presidente. Você usa a opção que achar mais adequada. E é assim que funciona. Então, quatro palavras para você dizer presidente em inglês. President, que também significa reitor. Chairman ou Chairwoman, presidente ou presidenta do Conselho de Administração. CEO, que é o presidente executivo, o mais alto executivo de uma empresa. E Speaker of the House. Esqueci de algum? Quero saber o que você achou dessa dica. Se ficou clara a distinção entre os termos em inglês. E, lógico, curtiu? Aperta o joinha aí para dar uma força para o teclas SAP. Se inscreva no canal. E compartilhe o vídeo com os amigos. A gente se fala na próxima. Um abração. Valeu. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti